Música Coloca a Patrícia Contaldi no Trelão ao vivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um homem que não aceitava o fim do casamento, matou a ex-mulher, a sogra e a cunhada. Que loucura tá nesse mundo de, meu Deus, Patrícia Contaldi, boa noite. Siqueira, boa noite pra você, pra quem tá assistindo a gente. Pois é, esse sujeito acabou, destruiu a família. Como você disse, ele matou a ex, a sogra, a cunhada, atirou no sogro e na outra cunhada. E tudo isso, Siqueira, na frente dos filhos, que tem 5 e 7 anos. Pode colocar as imagens do caso na tela, por favor. Isso aconteceu em Brumadinho, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E as imagens mostram um momento de pânico, de desespero da família e dos vizinhos, logo depois do ataque a tiros. O Ervane Carlos de Jesus Rezende, de 35 anos, foi até a casa da ex pra buscar os filhos pequenos. A intenção era levar as crianças pra um sítio. Durante o encontro, ele acabou se desentendendo com uma das cunhadas, ficou muito nervoso e ameaçou matar toda a família. Mas ele não ficou só na ameaça, não. Ele foi até o carro, estacionado em frente à casa, pegou uma arma e entrou atirando. Os parentes da ex-mulher ainda tentaram impedir o crime, mas também acabaram atingidos pelos disparos. O homem matou na hora a ex-mãe dos filhos dele. O nome dela é Nizimara Pereira da Silva. A sogra, Adalcida Pereira de Araújo. A cunhada, Nesiane Mari Pereira de Araújo. Chegou a ser levada com vida pro hospital, mas não resistiu. O sogro dele e a outra cunhada também foram baleados e seguem internados. Detalhe, os filhos do casal, as duas crianças de 5 e 7 anos, presenciaram toda essa tragédia. Viram o pai Siqueira matar a mãe, a avó, a tia. Os vizinhos contaram pra polícia que o homem sempre foi muito violento e fazia constantes ameaças à família. Mas a mulher nunca procurou ajuda, não prestou queixa contra ele. E na delegacia não há nenhum registro de violência doméstica. O casal estava separado, Siqueira, há um mês. O Ervane Carlos de Jesus Rezende, claro que fugiu depois do crime e está sendo procurado. Siqueira, é com você aí no estúdio. Obrigado, Patrícia. Vamos achar esse vagabundo agora. Coloca a foto aí do assassino. Coloca a foto do assassino aqui. Vamos achar ele. Atenção, minha querida Minas Gerais, Brumadinho. Atenção, povo querido de Brumadinho. Eu quero encontrar esse vagabundo aqui. Coloca ele. Esse é o vagabundo. Esse é um drogado safado. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.